Perfil 16. Engenheiro civil na Secretaria de Administração, S.A. Atividades previstas. Elaboração de projetos de engenharia para edificações. Elaboração de especificações e de termos de referência. Elaboração de orçamento. Atuação em planejamento e controle de projetos e obras. Habilidades preferenciais. Proatividade. Trabalho em equipe. Organização. Disponibilidade de cargo não há.